Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós viemos de receitinha para mostrar para vocês uma forma de também ganhar dinheiro nessa Páscoa que não seja ovos de chocolate. Isso, e a receita de hoje é um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro tradicional, a cara da Páscoa. E a gente vai também com dica de embalagem para você fabricar esses bolinhos e vender muito aí na Páscoa. Quem não quer, né? Um bolo de cenoura com a caldinha de brigadeiro, né gente? Pelo menos eu amo. É uma forma super atrativa de vender nessa Páscoa para quem não quer comprar ovo de Páscoa ou para quem quer também presentear uma pessoa com um produto mais em conta porque os ovos a gente sabe que tem um preço mais elevado e o bolinho você consegue ganhar bastante dinheiro e mais uma opção para o seu cliente, tá? Não que você não vá vender ovos, mas é mais uma opção, né? E fora que também pode, né, transceder a Páscoa. Vocês podem vender esse produto aí durante o ano inteiro. Então é isso, vamos começar com a nossa receita. Então agora a gente vai começar com a receita, mas antes eu queria mostrar para vocês a embalagem que a gente vai usar, que são essas caixinhas forneáveis da Custom Box, tá? Então a gente assa o bolinho diretamente aqui. Ela já tem a tampinha. Deixa eu pegar aqui a tampinha. Tem o bom que tem o tamanho de Raquel e tem o meu tamanho. Então vocês conseguem ver o tamanho da fome de vocês. Até a questão do cliente de vocês. Às vezes eles querem um tamanho menorzinho. Isso aqui vai presentear, tipo, em quantidade maravilhoso. Porque serve para você comer de uma bocadinha só, né? E esse aqui que dá para a família, né, comer. Cortando as fatiazinhas dá para comer muita gente. Esse aqui para mim seria ideal. Muita gente não, assim, porque eu levei para casa um. Não, você não é referência. O outro dia acabou e eu queria mais e não tinha. Ela come sozinha esse pote inteiro. Por isso que eu falei que esse que combina comigo, que minha fome é um pouquinho menor. A dela é um pouquinho maior. Proporcionamento ao nosso tamanho. É mesmo. E tem várias estampas, né, dessas caixinhas. A gente está mostrando essa para vocês, que é a que a gente usa lá na nossa confeitaria. Super combina. Que é no tonzinho de verde, floridinho. Mas tem várias estampas. E a custom box, sempre que tem, tipo, datas comemorativas, eles fazem essas embalagens de datas comemorativas também. Então fiquem ligados sempre aí. A gente vai colocar o site para vocês, tudo aqui para vocês procurarem. Olha que coisa linda. Não precisa de mais nada. Só o adesivo de vocês aqui em cima e, ó. Embalagem pronta. Então a gente vai mostrar para vocês essa praticidade aqui. E vamos começar com a receita. Vou ser também que é super simples. Taca tudo no liquidificador e deixa só a farinha de fora. Tu pode dizer as quantidades aí, querida? Posso, querida. São 400 gramas de açúcar refinado. Peraí, não está calmo. Não, não está calmo, não está calmo. Desculpa, desculpa, desculpa. São 350 gramas de cenoura. Não precisa ser picadinha, não. Cortada, né? Tira a casca, corta grosseiramente. Duas cenouras ou 350 gramas, para quem quiser saber em peso. Quatro ovos. A geminha está tão linda, redonda. Bem redondinha. E 120 ml de óleo. A gente acertou na ordem, ele foi de colocar a açúcar primeiro. Acho que ele foi bem inteligente. Mas vamos lá. Vamos. Super inteligente. Vamos bater de muita parte. O que a gente tem que fazer isso, minha gente? Dica para vocês, antes de começar a receita. Coloque primeiro os ovos, o óleo, depois o cenoura, e por último o açúcar. Porque eu fui na hora de rag rag. Daqui a pouco, quando fui ligar, eu fiquei... Não vai dar muito certo, mas... Na descrição do vídeo, colocaremos a ordem correta. Não! Só faz isso, minha gente. Dá uma empensadinha assim, que o óleo entra. Tem a cara da gente fazendo isso, meu Deus. Agora a gente vai bater nossa mistura. Pronto. Que coisa linda. Então, ó. Não taca farinha aqui não, tá? A gente tira essa mistura. Coloca num bowl grande. Bem laranjinha. E agora vem com a farinha já com fermento. Peneirado. Aqui a gente já tá usando a farinha com fermento, mas pode usar o fermento separado também, tá? Peneirou a farinha. Agora é só delicadamente envolver aqui, ó. Eu lembro que a mãe ia fazer a bolo, que ela ia fazer isso, aí a criança eu pedia pra mexer também. Aí ela dizia que não podia não, que o bolo ia prestar se duas irmãs pegassem no bolo. Porque o da gente... Mãe, eu vou agora mostrar pra você que dá certo. Reza pra dar. Se não der certo, é culpa tua, mãe. Presta. Mas é engraçado que toda avó e mãe, assim, tem essas lendas, né? Essas lendas urbanas. Eu lembro. Ela dizia, deixa você raspar, mas não mexa no meu bolo, não vai dar certo. Aí tá bom. Vamos botar nas caixinhas. Eu gosto muito de encher essas forminhas pesando. Por quê? Porque ficam todas no mesmo nível, né? Pra não ficar um maior, um menor, cria um padrão. Então, pra essa forminha grandinha, a gente usa 300 gramas de massa. Então, eu vou colocar aqui. E a pequenininha? Metade. 150, tá? Sobrou um pico de massa. Ou seja, ele dá 4... Essa receita dá 4 da grande. E 8, né? É, e 8 da pequena. Da pequena. E sobrou aqui pra um cupcake. Aqui deve ter sobrado 50 gramas de massa, tá? Pronto. Show. Então, vamos levar ao forno. Do jeito que tá aqui, a gente leva pro forno pra assar, tá? Então, agora a gente vai fazer a cobertura desses bolinhos de cenoura. E a gente vai fazer no micro-ondas, tá? Então, aqui tem uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 150 gramas de chocolate em barra. Então, a gente sempre faz o brigadeiro de micro-ondas branco, né? Dessa vez, eu vou ensinar vocês a fazer com chocolate preto. Por isso, a gente prefere usar o em barra, tá? A gente primeiro faz o brigadeiro branco. Como a gente tá trabalhando com o brigadeiro mais molinho, né? A gente vai querer uma calda de brigadeiro pra colocar em cima do bolo de cenoura. E não vamos rechear o bolo de cenoura, que são pontos de brigadeiro diferentes. Então, como a gente quer um brigadeiro mais molinho, a gente vai fazer aqui no micro-ondas. Que é super rápido e prático. Terminou ali o ponto que a gente quer molinho, a gente vem com o chocolate e derrete ele aqui dentro. Então, fica aquele brigadeiro cremoso, brilhoso e com muito sabor. Isso. Tá? Aí tem também uma pergunta que a gente vai... Vocês vão fazer com certeza. Então, a gente já vai responder. Posso usar chocolate em pó? Pode. Mas a gente prefere fazer em barra. Então, se você quiser o resultado brilhoso, como a gente usaria, como a gente gosta, é dessa forma. Você quer fazer com em pó? Ó, pode fazer e você vê se você gosta do resultado, se ele lhe agrada. Outra coisa. Por que esse brigadeiro não poderia ser usado para um ponto de recheio? Porque ele precisaria de mais tempo no micro-ondas pra ficar mais firme. Mas, de toda forma, quando a gente colocasse o chocolate em barra, ele ia perder um pouco do ponto. Então, a gente não saberia nunca se o ponto iria ficar ok pra botar em recheio de bolo. Então, a gente prefere não fazer. E por que eu não coloco antes, Raquel? Pra dar o ponto. Porque o chocolate, quando ele vai aqui, ele fica com um brigadeiro com aspecto granulado. Quando esse brigadeiro vai junto com o leite condensado no micro-ondas pra dar o ponto, ele fica um aspecto meio granulado. Não fica cremoso e bonito. Lisinho. É, lisinho como na panela, né? Então, por isso que a gente prefere. Então, essa cobertura que a gente tá ensinando aqui pra vocês é pra fazer uma cobertura mais molinha, mais fluida pra vocês botarem num bolinho, caindo, numa coisa mais assim, tá? Então, sigam o teste que o teste que deu certo. Às vezes a gente posta um teste aqui e fica aparentando milhões de variantes. Quer fazer exatamente assim? Siga o que der certo. Então, pronto. Variantes, só testando mesmo. Isso. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. A gente vai colocar três minutos no micro-ondas, tá? Então, mais três minutos, tá? Então, aqui, ó, já foram dois tempos de três minutos. Eu agora vou colocar dois minutos no micro-ondas, novamente. Sempre que eu boto esse tempo, eu tiro, mexo, bem direitinho e volto ao micro-ondas, tá? Aí agora a gente vai colocar dois minutinhos. Então, mais dois minutos a gente colocou, mexe. E agora, mais um minutinho e meio. Tá vendo, ó? Mexe bem, tá, gente? Pronto. Então, aqui, ó, um minuto e meio, a gente mexe também. E agora, por último, é só mais um minuto, prometo. Então, pronto. Minutinho. Ó, você já vê que ele já tá um brigadeiro. Como que a gente vê, ó? Mexe. Ó. Já cai a patatinha. Bem molinha. Você vê que ele tá mais molinho, mas ele já tem um pontozinho de brigadeiro. E aí, agora, a gente coloca o chocolate. E mexe. E aí, o próprio calor do brigadeiro vai derreter aqui o chocolate que você colocou. Prontinho. Então, agora, nossos bolinhos, enquanto a gente fez o brigadeiro aqui, tava assando já. Vamos retirar do forno, tá? O couro de sapo tá tirando. Meu amigo, como é que a pessoa tira o negócio do forno sem uma luva, hein? Porque as caixinhas não esquentam muito, não. A bordinha dela não é só um pouquinho. É, tá que dá, né? Mas dá pra pegar. Não façam isso em casa. Crianças que estão assistindo, não inventem de fazer igual a Tia Raquel. Tá bem quentinho, acabou de sair de forno. Mas ficou lindinho. Olha como ficou bem fofinho isso. Fofinho, assado. Se vocês quiserem saber, ah, como que meu bolo tá assado? Só encostar o dedo assim, ó. No meio. No meio e ver que ele tá assadinho. A caçadinha mesmo. Tá? Então aqui, o certo. Deixa esfriar tudo e aí você coloca. Tá? Aqui a gente vai colocar tudo quentinho. Porque também dá certo, né? Posso botar nesse? Pode. Que vontade. Pegue não, né, caçinha. Deixa eu pegar uma coisa pra você. Ela tá caprichando. É porque eu acho que esse é o meu. Aí aqui, ó. Só colocar um granuladozinho. Topzera. Esse é o meu, gente. Sorry. O bom da porção ser pequenininha é que ele esfria mais rápido, né? Então você pode ter uma produção E vocês podem também, aqui a gente tá colocando ele quentinho, né? Então se vocês deixarem esfriar o brigadeiro, vocês podem usar o bico de confeitar, tá? Pra fazer esse trabalho. Então com o bico de confeitar, ó, você vai fazer todo um desenhozinho em cima. Aqui, desse jeito que a gente tá fazendo, é só colocar um granuladinho em cima e ficou... Show! Tô faltando aqui. Um quê? Brigadeiro. Vamos fazer todos? Porque aí a receita a gente já sabe quanto que rende, né? Até do brigadeiro mesmo. Alguém vai ficar sem brigadeiro. Esse é o de Fabrício. Tá vendo aí, Fabrício? Sem brigadeiro é o seu. Que tal dieta. Aqui é o famoso boa cobertura engana besta. Você pega a boa onda... E espalha, bem espalhadinho. Parece que tá bem cheio. Não façam isso, gente. Não é cobertura engana besta. Tem que ser bastadinho. Engana besta. Esse aí é pra trovar. Dá pros inimigos. Esse bolinho, ele fica bom, bem... Recheadão. A gente abre um pra vocês irem dentro. Olha... Ninguém disse que quase não tem brigadeiro aqui. Então aqui a gente vai abrir uma caixinha pra vocês agora. Pra vocês verem como fica. Acho uma afronta. Que lindo. Vamos tirar ele todo? Assim, eu comeria dentro da caixa, na colher mesmo, né? Também? Mas se você, por exemplo, comprar um grandão e quiser fatiar pra todo mundo comer, aí você faz isso. Que lindo, minha gente. Aí você faz as fatias. Oi, que nenes. Como neném lindo. Que lindo, minha gente. Esse bolinho de cenoura. A fofurinha disso aqui. Super prato, bem na embalagenzinha. Então, pra venda isso aqui, minha gente. Já vende na forma. Só tem o trabalho de colocar a cobertura em cima. Então, ó. Pode até colocar um chocolatinho, assim, ralado em cima, granulado. Só pra dar o... Miguel, o destaque. Fazer a decoração. É a minha mão quente, derretendo. Deixa eu falar. Que bom. Só mais um pouco pra ficar bem grudento. Então, é isso. Ficou lindo. Tudo é pra comer. Eu também. A gente tá falando aqui, mas é só de olho no bolinho, assim, com a carinha bem sunsa. Qual o momento que vamos dar uma... Uma mordidinha. Uma capadinha aqui. E, ó, gente. Aqui, ó. Só finalizar. Vai suar, tá? Mas eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês, ó. Aqui, adesivinho, tá? De vocês na tampa. Não esqueçam que é muito importante ter o adesivo informando de onde é. Porque quem, às vezes, for presentear e gostar, é um futuro cliente seu, né? Então, vai querer encomendar. Então, não esqueça as informações. Ou aqui, ou embaixo. Vocês que sabem como vocês querem fazer. Eu acho que é a logo delas em cima, com o nome de onde é e telefone embaixo, tá? O dia que foi fabricado e quantos dias de validade. Cinco, quatro, enfim. A validade que vocês queiram colocar tá aqui. Só colocar aí embaixo a etiqueta. É importante que tenha, tá? Pra comercializar. Lembrando que bolo brigadeiro tem validade mais extensa. Mas a gente não costuma dar uma validade. Tipo, ah, esse bolo aqui, ele dura cinco dias. Então, eu não vou pegar e vender no quinto dia. O interessante é que seja o mais fresquinho possível. Então, se for pra uma vitrine, por exemplo, você vende, coloca hoje, hoje e amanhã pra venda. No máximo, no terceiro dia. Por quê? Porque quanto mais fresquinho, é mantido mais a qualidade. Então, pro cliente é melhor, tá? Porque depois que chega na casa dele, você ainda não sabe quantos dias que ele vai consumir. Pode ser que ele... Se você venda no quinto dia e são cinco dias de validade, pode ser que você... Ele não consuma no mesmo dia. Então, sempre deixa a margem aí da validade pro cliente, tá, gente? Muito importante isso. E agora vamos adivisando o bolo. Agora a gente vai brigar aqui, pra ver quem fez com o quê. Tá brincando. Eu sei que vocês são duas pra ver as tretas, menina Raquel. Mas não, vai ser por comida, não. Não, vai não. Não, nem Juliette, porque o bolo e brigadeiro. Raquel, você comeu todo o brigadeiro do bolo. Não vamos brigar por isso. A gente tava assistindo muito Big Brother. Então é isso, minha gente. Mais uma forma aqui pra vocês ganharem dinheiro nessa Páscoa. Então, invistam. A receita é uma delícia. Não só na Páscoa, vocês podem vender esse caseirinho aí o ano todo. Delícia e prática, né? Porque a gente fez isso aqui e meia hora tava pronto. Tá meio quentinho aí. Não perdi a aproveitar o tempo de gravação. Mas vocês vão ter aí pra esfriar. Pode colocar assim com o bico, como a gente já falou antes, tá? Mas também, se quiserem fazer assim, e particularmente a gente amou, tá? Ficou bonito. O brigadeiro também caindo assim. Ficou legal. Então fica aí de dica, tá? Um negócio super rápido, prático, barato, gostoso. E numa embalagem incrível. E olha que coisa fácil também de montar e de desmontar pra poder ter um bolinho ali fresquinho na sua casa. Coloca no forno com ele. Não precisa sujar a forma, nem nada. Então isso aqui a gente ama e está presente com a gente desde que a gente abriu a doceria e vai continuar. Porque são lindas as práticas. Isso. Então a gente vai deixar as informações da Custom Box aqui pra vocês, qual o site, como vocês veem os produtos, as embalagens que eles têm. É muito além da embalagem de caseirinho. A gente trabalha com os produtos e embalagens também da Custom Box na nossa confeitaria. Com relação à receita, modificações e alterações. A receita do bolo de cenoura, não existe variações dele, tá? É bolo de cenoura, feito pra bolo de cenoura. Então tem que ser de cenoura. Então não invente querer trocar e substituir meu beterraba com batata, não. É bolo de cenoura. Não usem cenoura. Pode trocar açúcar refinado pro açúcar cristal? Pode. Pode usar a farinha sem fermento e adicionar o fermento por fora? Pode. O brigadeiro agora também. A gente já falou, mas é bom falar. Brigadeiro, posso usar chocolate em pó no lugar do chocolate em barra? Pode. Mas a gente prefere com o em barra. E só muda aqui. Ao invés de usar 150 gramas como usamos em barra, vocês usam 50 gramas de chocolate em pó. Certo? Tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no nosso canal. E aí dá uma focinha aqui. E quem fizer o bolinho nos marca lá no Instagram, que a gente sai repostando. Exatamente. Então, ó, um beijo pra vocês.